Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Bora fazer o evento sazonal, galera? Lembrando, lista de dicas para jogadores aí que não sabem baixar a tonagem, não sabem de nada, tá na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada depois. Hoje a gente vai pegar a Mercedes SL65 e o Eagli Speedster. A loja do Fosaton, a gente tem esse Lotus que é cansado e aquele Skyline ali, nunca vi ninguém correndo com ele. Radar de velocidade, classe B. Gente, apertei meu acelerador, segunda marcha, terceira marcha, tá? É um tração traseira, então toma cuidado, deixa a aceleração dele bem de boa. Vou compartilhar a tonagem para você, beleza? FRF MUCA, esse aqui é um GTR, tá? É um Skyline esse carro aqui. Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 169. Vamos lá, mano. Olha só, presta atenção. Esse aqui é um Nissan Skyline 1973. Solta o acelerador na curva, tá? Você pode começar de segunda marcha, pega uma distância boa pra você entrar aqui na velocidade. É um tração traseira, tá compartilhado. Nissan Skyline 1973. Área de drift. Tem que fazer 60 mil pontos. Mano, esse aqui é Nissan Skyline 1971. Pneu de drift, tá? A tonagem dele eu vou deixar compartilhada. Fica jogando o carro pra lá e pra cá, acelera e solta o acelerador, tá? Ó, freio de mão. Se tiver usando embreagem, usa o freio de mão junto com a embreagem, tá? Se for usar o freio de mão, senão o carro apaga. Mas se você quiser também, pode usar o carro com... Ó, já fez já. Eu vou embora. Você pode usar câmbio manual sem embreagem, que fica melhor ainda pra fazer drift. 68 mil pontos. A tonagem dele tá compartilhada. Skyline 71. Muka, não sei baixar a tonagem. Olha a lista de dicas na descrição. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com esse ícone aí, tá? Mano, tem essa BMW, mas é de rally. Tem esse Porsche aqui. Ai, vamos lá, vamos lá. Eita. Esse Porsche. Ah, e a gameplay do Test Drive lá que vocês viram? O que vocês acharam? Comenta aí o que você achou da gameplay do Test Drive. Mano, aquele povo não tem vergonha na cara, não. Mas o povo não faz nada direito, né? Uma gameplay... Uma gameplay a 20 FPS, né? Uma gameplay a 20 FPS. E ninguém consegue manter o carro em linha reta. Não consegue fazer uma corrida sem ficar batendo e quebrando tudo. Meu amigo, que gameplay cansada, tá? Parece tipo assim... Não, gente. Nós tem que lançar qualquer coisa aqui pro pessoal ver que nós tá fazendo o jogo. Nossa, se não tivesse mostrado nada, já tava bom, já. Fala aí, Leda Maggi. Mano, aqui é só carro de celeiro pra esse campeonato, tá? Com certeza vai ter alguém... Ah, eu nunca peguei nenhum carro de celeiro. Mano, lascou. Porque foi o Forza que deu ideia desse campeonato aqui. Eu já tô vendo um problema acontecer. E esse carro aqui eu gostei dele, tá? Eu acho que é o melhor carro pra esse evento aqui. Ele tá com uma manobra muito boa. Tá bem grudadinho. Tá compartilhada a tonagem. Eu não sei se dá pra fazer ela no... Levar pro modo online, né? Tem outro Porsche ali na frente, eu acho. Acho que é Porsche ou é Jaguar. Tem que encostar mais. Porque eu tô cego. Acordei agora. Não, é Porsche. Jurava que era um Jaguar. Só que tá sem body kit, né? Esse Porschezinho aqui é bonito. Eu não gosto disso. Porque o Forza... Ah, você tem que fazer a área de velocidade com esse carro. É com essa categoria. Aí, ah, isso aqui tem que ser com essa categoria. Pô, velho. O Horizon 4, você pegava o Rimac lá e já completava tudo, sabe? E aqui eles mandam você fazer a tonagem. Aí, o que que acontece? Pera aí, menino, que eu vou te responder. Satã. Ih, o carro vai limitar. Aí, o que que acontece? Eu não posso mais compartilhar nenhuma tonagem. Eu tenho que deletar outra pra compartilhar. Porque já lotou o banco de dados. Nossa, e é um saco, cara. Eu acho que não deveria ter limite, não, hein? Compartilha o tanque que quiser. Bota um limite de... Deixa eu ver... Ah... Cinco mil tonagens. Pera aí, satanás. Deixa eu terminar essa corrida aqui que você vai ver. Olha que bonito isso aqui, olha. Olha que bacana. Os fogos... De artifícios. Comenta aí, o que que você achou do Test Drive? Essa gameplay cansada aí. Lembrando que tá no... No... No alfa, né? Tá no alfa a gameplay. Mais uma corrida de rua. Classe C. São três corridas com esse ícone aí, gente. Classe C. Tá compartilhada a tonagem do Camaro Z28. E o Cobra R1993. Vamos lá, mano. Olha o Jimmy ali, velho. Eu tenho que fazer o Jimmy pra corrida de cross. Pensa num carro brabo. É esse Jimmy aí. Eu acho que esse carro aqui vai limitar a velocidade aqui, hein? Acho que ele vai limitar a velocidade. Vamos ver no que que vai dar. Esse aqui eu acho... É um classe C, então... Ele é um tração traseiro. Eu acho que dá pra segurar de boa. Tem necessidade de colocar WD, não. Bora. Você quer o Forza no Brasil? Ô, louco. Seria da hora um Roraz aqui no Brasil mesmo. Não. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil... Tem algumas cidades que são interessantes, não? O pessoal fala que... Ah, o México aqui também é... Você vê que o asfalto dele é meio zoado, né? O asfalto. Tem remendo. Tem lugares que tem buraco. Então deixou bem parecido. No Brasil... Eu acho que vai ter essa pegada também. Por que não? Vocês viram que no test drive as corridas lá são todas com trânsito, né? As corridas que o pessoal apresentou lá, a corrida. Tinha o trânsito lá no meio da corrida. Eu não sou muito fã disso, não. Espero que tenha a opção de remover. Você acha que o próximo FOSA vai ser na Argentina? Na Argentina? Ou na Coleia? A Argentina é... Sei lá, parece que lá... Lá... Não, acho que tinha que ser no Brasil, velho. Tá na hora do Brasil. Pô, Brasil, pô. Aqui é de boa. Um lugar massa... Ou... Eu compartilhei uma nova configuração do Corvette, tá? C8. Eu atualizei ele. Corvette 2020. É... O... A McLaren... 650S Spyder. Tá muito apelona. A Ferrari FXX-K. O Ronden SX, eu já falei. Acho que são esses os carros que eu compartilhei aí. Novamente, atualizei a configuração deles. Mano... Tá voando esses carros. Pode baixar. Ei! Menino. Pelo amor de Deus. Você não quer que seja na Argentina? Por quê? Ah, por causa da... Que ganhou a Copa? Hahaha. Uai. Ganhou! E aí? Aí, ó. Ó, ganhamos a Mercedes. Legal. Já ganhei o Nissan Z de Drift, olha. Vamos fazer aqui logo a caça ao tesouro? A gente tem que pegar um Honda Prelude S1 1994, turnar ele pra classe B e ganhar uma corrida de rua. Corrida de rua são essas corridas que tem um ícone roxo. Vamos lá, mano. Mano, eu configurei a corrida aqui pra ficar de dia e sem trânsito. Pra não ter encheção de saco. Vamos ver aqui se vai dar certo, né? Eu vou compartilhar a tonagem do Prelúdio. É bonito esse carrinho. Carro bonito. Eu não sei se eu posso compartilhar. E tipo assim, o pessoal que vai baixar vai dar certo, né? Porque o último sazonal não deu certo. O pessoal foi tentar fazer o evento lá do... Como é que é o nome dele? Tinha que pegar um carro e fazer uma corrida de arrancada com ele. Não deu bom, não. Vamos lá. O motor esporte tá chegando, gente. Bora. O bom do motor esporte é que cada um pode escolher a sua categoria favorita. Parou de jogar o Horizon 5? Tá aí. Ah, o jogo é da hora. Vou fazer pelo menos o sazonal, né? Quando lançar o motor esporte, eu vou focar mais no sazonal do Horizon, que é... No que o pessoal do canal mais gosta. A galera adora o sazonal. Eu também gosto de fazer. Só que tem hora que é chato. Que nem aqui, é classe B. Classe B é mó pai. Ai, meu Deus. Fica olhando o chat. Ah. É, pra playground sair da zona de conforto, né? Tem que lançar jogo top aí. Só tá vindo bomba da mesma categoria, né? Need for Speed desde 2012 não consegue. Desde 2012. Lançou o Horizon cansado, né? Tá tendo rumor aí que vai ter o Moço Wanted de novo, né? Será que vai ter mesmo? Ou é só burburinho da internet? Aí tem um test drive, né? Porque o Dekru Motor Fashion não bota fé, não. Tá bem nessa localização aqui, mano. Ó, tá vendo? Mano, é só você vencer uma corrida de rua com o Honda Prelude, tá? O Honda Prelude. Venceu a corrida de rua, aí é só pegar isso aqui. Mano, desafio de fotos. Fotografe um Toyota Supra GT 1992. Lá no estádio do José. Ó, tá nessa localização. Tá vendo aqui? É um estádio de baseball, tá? Nessa localização. Ó, e aqui é o estádio do José. Bora fazer a corrida online? Mano, tá compartilhado a tunagem do Toyota 86, beleza? Bora lá. Eu tenho que ver se esse aqui tá compartilhado também. Ah, esse é RWD, hein? Esse aqui é RWD. É, esse aqui é da... Depois da primeira marcha vai embora, né? Quer ver o meteoro de Pegasus? Todo mundo chegar quebrando tudo. Deixa eu segurar aquele bote ali, aquele bote. Esse aqui é um RWD. É arisco, é arisco. Engraçado, tá três voltas, né? Geralmente no modo online normal são duas voltas aqui nessa pista. E aqui tá três. É melhor pegar o outro, hein? Sem body kit. Eu vou confirmar pra ver se eu compartilhar a tunagem dele. Nossa, esse... Esse... Esse V8 aqui já tô começando a ficar enjoado dele. Eu peguei uma equipe boa, hein? Hoje à noite a gente vai andar mais, mano. A McLaren 650S Spyder. Eu vou passar o vídeo de tunagem dela pra galera, mano. O carro virou... Um minuto e um, velho. No circuito do estádio. Nossa, é um tempo absurdo, velho. Tipo assim, eu viro... Um minuto e três lá, é um carro top. Um minuto e dois é top pra caramba. Agora um minuto e um... É absurdo. Absurdo. Ela tá... A tunagem dela tá no ponto. No ponto. Braba. Agora um carro que eu mordi a língua é aquele Porsche. Aquele Porsche hashtag 70. Que tá todo mundo pedindo 20 milhão. O preço dele não cai. É 20 milhão. Ninguém... Ninguém vende por menos. Acho que qualquer jogador consegue vender por 20 milhão. Por isso que ele não sai desse valor lá. O carro em circuito pequeno tá voando, velho. Voando. E em algumas corridas de velocidade também ele anda bem. Só que o cara tem que conhecer bem a pista, né? Ele é bom, mano. Mordi a língua com ele. Mordi a língua. Eu achava que ele era... Cansado na S1. Agora tenho que esperar ele aparecer de novo, né? Porque eu tenho um S2 e eu queria fazer um modelo S1. Ai, ai. Sensacional aquele carro lá. Esse RWD aqui, eu acho que não deve estar compartilhado. Acho que eu não vou compartilhar, não. Melhor o AWD. Tá sem body kit, mas é bem mais fácil de controlar. Vamos fazer o Forzatom. Obtém e dirige um Toyota Supra 1998. Mano, tem várias opções de Toyota Supra, tá? Pra você testar. De várias classes, tá? Tá tudo compartilhado a tonagem. Dirija oito quilômetros. Ó, marca o ponto final aqui dessa reta e começa aqui do início até lá. Essa distância que eu marquei aqui, ela tem 10 quilômetros. Na hora que aparecer a mensagem de concluído, aí é só ir pro próximo evento. Lembrando que a tonagem de todos estão compartilhadas. Se você não sabe baixar a tonagem, olha a lista de dicas na descrição. Vença uma corrida de rua em um classe A ou S1. Corrida de rua é o que tem um ícone roxo. Vamos lá, tem que vencer uma corrida de rua. Eu peguei um S1. Ó, tração traseira, meio acelerador, joga a segunda. Tá escorregando ainda, joga a terceira. Parou de escorregar, acelera. Eu fiz aquele esquema, coloquei corrida de rua durante o dia. Ah, eu deixei com trânsito, eu esqueci de tirar o trânsito. E eu acho essa pista aqui bem rápida. Encosto o dedo no freio, né? Acelerador bem devagar com esses RWD. Bravo. Bravo. Esse aqui é um S1, é lá da expansão da Hot Wheels. Eu fiz esse carro aqui. Expansão da Hot Wheels que... O único carro que anda bem lá é um Jaguar. Deixou o nosso tópico lá no Fórum Oficial do Fuso. Os caras cagaram. Vamos ver se a gente tem alguma resposta. Povo hipócrita, viu? Pede a comunidade pra participar do... Do Fórum. A gente bate o recorde de votação. Ah, é brasileiro? Então para de falar russo. A gente bate o recorde de número de votação e os caras simplesmente ignoram. Eu vou mandar um Twitter pra eles. Vou mandar um Twitter pra eles. Vou mandar. Uai, vocês pedem pra comunidade participar do Fórum aí. A gente incentiva a comunidade lá. E vocês simplesmente ignoram o nosso tópico. Tá atirando, irmão. Vamos me bloquear. Eles vão parar de me seguir. Eles me seguem. Eles me seguem. Eu quero ver até onde eles vão aguentar a crítica. Opa, obrigado aí quem tá seguindo aí, galera da live. Tamo junto. Pronto. Tá compartilhada a tunagem. Ganhe seis estrelas em áreas de drift, tá? Mano, essa área de drift aqui é só 30 mil pontos, ó. Se tiver uma da sua preferência aí, ó. Pode fazer. Mas essa aqui é fácil, hein. 30 mil aqui é fácil. Dá pra fazer duas vezes aqui na sequência. Vamos lá. Esse aqui é um S1, tá? Esse carro aqui tá compartilhada a tunagem dele. Ó. Vamos ver se vai... Ih, agora eu acho que não vai dar não. Está perto. 14, 18, 20... Vai, 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 vai. 30 mil. Deu certo. Boa, boa. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Obrigado.